Já te conheço bem, sei como você é, não se importa com ninguém, só faz o que bem quer, pode até machucar, porque você é sempre assim A galera paga tanto pau pra abertura do Dragon Ball GT, mas eu não vejo ninguém falando do encerramento do Dragon Ball GT que é lindo Eu estarei com você, pra te ajudar, mesmo se a tempestade chegar Então meus queridos cabeças, como é que estou tranquilo com esse tal? Estamos aqui hoje para um vídeo de Tier List, vamos falar hoje sobre Dragon Ball E eu quero meio que tentar trazer aqui vários arcos, na verdade as temporadas, meio que subdivisões E hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Dragon Ball GT, que é o mais curtinho ali Então é mais rapidinho de falar e tal, se vocês gostarem dessa série dentro da Tier List A gente vai falar de cada arco de Dragon Ball GT A gente pode depois fazer do Dragon Ball Super, cada arco do Dragon Ball Super, mini arco também, o arco do Dragon Ball Z O do clássico, como faz muito tempo que eu assisti e tal, essas coisas, eu vou ter que dar uma relembrada antes de trazer Então eu prefiro fazer assim, bem subdividido do que pegar e fazer tudo de uma vez só Porque daí a gente consegue explorar e falar mais, senão fica um vídeo muito grande, muito corrido aqui, fica mais compacto E se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na tela pra vocês, né, eu posto umas fotos maneiras lá, tem meu pulo de Bang Jump bem doido lá Então, né, dá uma chegada lá Enfim, né, vamos começar aqui, né, Dragon Ball GT não tem muita coisa, eu acho que tem ali uns 50, 60 episódios E a gente tem aqui, meio que 4 arcos A gente tem o primeiro arco, que é o arco da viagem lá no espaço, né, que eles precisam coletar a esfera do dragão Aí, logo depois disso, que tem muita gente que considera tudo isso um só, mas eu não considero, eu prefiro fazer essa divisão Que muda bastante o tom de um arco pro outro, que é o do Baby, né, do Super Saiyan 4 E depois a gente tem o arco rapidinho também do Super 17 E por fim a gente tem lá o dos dragões, das esferas do dragão, né, então a gente vai falar um pouco de cada um Essa aqui eu acho que pode dar um pouco problemica, um pouco polêmica Mas vamos começar aqui, pelo arco aqui, né, da viagem no espaço Olha, eu não sou um dos maiores fãs desse arco Eu entendo o que eles tentaram fazer aqui, né, muita gente vê ali que eles tentaram fazer uma representação do Dragon Ball clássico Na realidade o maior problema do Dragon Ball GT é a existência dele depois do Z Que eu realmente acho que a comunidade inteira fala isso E não tem como depois você ver, tipo, batalha contra Majin Buu, contra o Cell e tal Aí você vê o Goku aqui criança, né, que por mais que ele já tenha passado por tudo aquilo que ele passou Amadurecimento e tal Ele volta a ser uma criança ali, mas ele ainda pode ver o Super Saiyan 3, então E ele enfrenta lá, eu sempre vou lembrar daquele Senhor Todo-Poderoso Rei Yaka, Yaka, Yaka Ludo E daí tu vê aquilo lá, mano Sei lá, o Goku derrotou Majin Buu e agora ele tá enfrentando esse robô aí, tá ligado Aquilo ali faria sentido lá no Dragon Ball clássico, né O problema é que fica esse negócio, cara Tu começa a se lembrar do que aconteceu E é estranho, sabe Se aquilo ali tivesse inserido antes de começar o Z Sabe, já seria mais interessante Mas enfim, né, depois de toda essa declaração aqui Eu ainda vou falar mais um pouquinho Cara, eu primeiramente vou deixar no B aqui E a gente vai ver o parâmetro que essa lista vai seguir Também tem outra coisa que a comunidade também gosta de falar, né Que é só três personagens E, sei lá, muitos E eu também concordo, eu não sinto que tem tanta química Os três juntos, assim, né Se tivesse pelo menos, acho que mais uns dois ali, sabe Ah, o Gohan, né Se o Gohan tivesse Se até mesmo o Goten, se o Goten tivesse ido Eu acho que dava um outro grau ali, né Porque o Goten ia, né Mas a Pan foi no lugar Mas, enfim, podiam ter ido quatro pelo menos ali Daí só quiseram deixar o três Aí tu vê, tipo, o Tranks Não é tão interessante assim, né Porque a gente fica olhando pra aquele Tranks ali A gente, pô, é o Tranks Né, a gente espera aquele cara pica Lá da Saga do Céu Mas não tem como ser o mesmo personagem Porque aquele personagem, ele foi moldado de outra forma, né Não tem como a gente querer que Ah, não, tinha que ser aquele mesmo cara Frio, não sei o que Não, não pode Porque aqui ele teve um mestre que morreu Não sei o que, o que Esse Tranks aqui, a única coisa que ele passou Foi a da Saga do Majin Buu A Pan tem coisas interessantes Que deve pra explorar Só que se irrita mais Na realidade tem o quarto membro Que eu lembrei agora Que é o Gil Então Ai, cara Não sei Talvez eu jogaria aqui pro C Talvez, sabe Porque o Gil É muito chato, cara Nossa senhora Mano, é muito chato É o Gil, 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 Gil E eu acho muito arrastado Eu, os 20 primeiros episódios ali Que é esse arco aí Dos 20 primeiros episódios Praticamente Só que quando vai chegando lá Nos últimos Né Nos final dos 20 episódios ali Que Aparece o Baby Que vai melhorando Sabe Então Eu não sei Eu gostava bastante Que eu assistia isso aqui Quando criança Mas hoje em dia Assim Ai, cara Pra mim Eu prefiro pular Né Não sei Agora Que já é interessante Né Cocu contra Baby Todo esse arco aqui Claro A gente tá analisando Tudo isso aqui Dentro da obra do Dragon Ball GT E No caso Eu coloco isso aqui Como um S Dentro do Dragon Ball GT Pra mim Aqui é o ápice Porque ele traz Um pouco do Z Né De volta Eu adoro o Dragon Ball clássico Eu gosto dessa pegada De aventura e tal Mas o problema é que Não funciona tão bem Depois dos acontecimentos Do Z Sabe Então Aqui pelo menos Ficou encaixado A origem dos PS4 Foi legal Deram um motivo Pro Goku Ficar adulto Quero que a gente Também tava ali Com saudade Pô Vai ser o Goku Criança De novo Só Inteiro Mas pelo menos Eles tinham essa mesclagem Da criança E o adulto E isso não ficou tão forçado Pelo menos na minha visão E aqui até dá uma sensação De desespero Porque Tu vê todo mundo ali Sendo possuído Tu vê Gohan Tal Na realidade Pra mim Um dos maiores defeitos Aqui desse arco É tu achar que O Ubi vai fazer alguma coisa Porque o Ubi Foi uma coisa que foi Bem criada De hype E eu até acho que o Ubi Podia estar nessa viagem Aqui do espaço Sabe Pra explorar um pouco mais Ele é o personagem mais injustiçado De Dragon Ball Pra mim é o Ubi Eu espero que depois Do Dragon Ball Super Eles consigam Mais pra frente E aí conseguem explorar ele De alguma forma Eu gosto muito desse personagem Enfim A questão de possuir o Vegeta Eu acho legal Que é a questão Que é meio que um vírus Não é um vírus É um parasita De possuindo cada um De ele não ter um poder Diretamente E a gente tem umas lutas Interessantes A gente tem lá Do Baby Eu adoro aquela parte Que ele pega Ele começa A coisar uns ladrões Lá Possui uns ladrões Depois ele possui o Goten Daí o Goten Vai pro O Gohan Daí do Gohan Vai pro Vegeta Aí tu começa a sentir Aquela coisa de urgência Da questão das esferas do dragão Que vai explodir a terra E daí tu percebe Que o Goku Tá meio que sozinho Porque só tem o Goku A Pan E o Misesatan Eu acho que só tem os três Aí o Ubi Só que o Ubi Vira chocolate Lá morre Então essa questão de agonia Pelo menos quando eu assisti Quando criança Eu sentia muito Tipo Caraca Né Aquela O senso de urgência Me batia Grande E uma outra coisa Que talvez eu não goste tanto É a questão do Baby se tornar O Osaru gigante Tipo Aquilo ali Eu já não achei que Poderia ter ido Pra aquele caminho Mas enfim Detalhes Eu lembro de estar assistindo E senti tipo Meu Deus do céu Quando é que será que Vão conseguir usar a água Purificada lá Dos Né Dos Como é que é Do Supremo Senhor Caiô Eu acho que é isso Que eles conseguem Faz um tempinho Esses detalhes eu não lembro tanto Mas eu lembro que Quando eles foram conseguindo Tirar o vírus Pô Dava aquela sensação de alívio Pô Eles estão conseguindo Finalmente Inclusive eu também já fiz Uma lista Sobre transformações De Super Saiyajin Do Goku e tal No geral Enfim Vou botar aqui no card Pra vocês Enfim Eu falei bastante Porque como a gente Só tem quatro Dá pra gente dar uma explorada E falar bastante A gente tem agora O dos P17 Pra mim Cara Olha É que como a gente tem quatro Aqui não tem porque ter cinco Tielists Então vamos tirar o D aqui Deixar assim Olha Na realidade eu vou fazer assim Vou subir Essa da viagem do espaço Pra B E vou botar isso aqui Não sei Desculpem fãs De Super 17 Aí né Mas Velho Eu não consigo Gostar tanto assim Desse arco Eu acho o Super 17 Da hora Mas eu acho que Essa temporada é muito corrida Parece que eles estavam desesperados Não a gente tem que fazer isso aqui logo Pra ir já fazer a última saga Pra terminar isso aqui O conceito em si É interessante Igual o do próximo arco Que eu também já vou falar Né Eles pegaram o Doutor Gero O Doutor Maqui Não Não é Maqui Maqui Gero é o É o dos Androids Aí tem o outro Enfim Esqueci o nome do outro Doutorzinho lá O cara que criou o Baby Eles tentam explorar Eles usam bastante fanservice aqui né Porque eles tentam trazer os personagens de volta né Volta o Freeza Goku enfrentando o Cell e o Freeza no inferno Tem Kuriri morrendo ali né Eles dão um pouco foco ali no No Android 18 Que eu acho que Foi daí que eles meio que tiraram a ideia De trazer uma ênfase maior pro 17 No Torneio do Poder Ele falava assim Pô né A gente pegou lá Vamos tentar trazer aqui né Porque até então O 17 também não tinha sido explorado Mas enfim Eu acho que esse arco tenta ser Ambicioso demais Eu acho que é a palavra certa Só que ele é muito desesperado Na execução Assim E pra mim é o arco mais esquecível De todos os outros Assim sabe Tipo Tu vai falando de GT Tu vai lembrando do Baby Tu lembra do Omega Xeron Tu lembra da Viagem do Espaço Aí só depois tu vai lembrar o 17 né O Super 17 É deles vem com aquela teoria de 2,17 Não sei Aquilo ali não me descia Sei lá Se eles Não sei O lance de fundir os 2,17 Me deixou meio amargo E eu acho que Esse último arco aqui Hum Pois agora Onde é que a gente bota Esse arco aqui Os 7 dragões É porque é complicado cara Porque Eu também não acho ele tão Interessante quanto o primeiro ali né O do Goku Eu acho que não chega nem perto Ele é interessante Porque ele pega o conceito Das esferas do dragão Da questão de gastar o poder Das esferas do dragão né E cada um ser um dragão Daí tu fica tipo Caraca O que eles vão conseguir explorar aí Aí tu pega Cada dragão é Balão sabe Tem um que engole a pan Sabe Aquele ali eu acho que é um dos mais É É Sabe galera Que a maioria é meio Zezé Eu lembro que tem uma que é um dragão mulher Que ela reclama por ela ter vindo do desejo Do ong da calcinha Sabe Então eles pegam bastante coisa cômica Mas Pô Parece que pelo grau de intensidade Já vem uma coisa muito mais Cabulosa Assim Claro O androide O androide O dragão lá O vermelho E o gelo lá Que são irmãos Sabe Aquele arco ali Aquela parte interessante Tá É que agora lembrando assim Mas Realmente É legal Goku enfrentando né O dragão de gelo Deixando o Goku cego E ainda conseguindo destruir Aí ele faz aquele Compu ali com o dragão de quatro estrelas Aí depois vem o Omega Xerom E consegue engolir todos É Tem a fusão Do Goku e do Vegeta Sabe Da ali Da reta ali Pro final Daquela luta ali Do dragão de gelo Pro final ali Ele melhora bastante Inclusive o final é maravilhoso Eu adoro o final do dragão OGT Acho que todo mundo adora o dragão OGT Mas a premissa até chegar lá Tu fica tipo Pô Eu acho bem assim Cara Podia ser tão melhor O conceito era tão bom Mas podia ser tão melhor Mas como ele melhora ali Do final pro coisa e tal E também não é tão demorado assim né Não é tanto quanto esse aqui ó Que demora Que esse aqui é arrastado demais Esse aqui é ruchado demais E esse aqui Até que tem um equilíbrio certo E pra finalizar Eu acho que eu vou botar ele né Já vai deixando aquele gostei aí embaixo Eu acho que eu vou botar ele no ar Eu acho que é justinho aqui Isso aqui até que ficou bonitinho assim Um em cada um Eu acho que seria exatamente assim Que eu ranquearia assim Eu quero saber de vocês agora Vocês concordam com a minha lista Subiriam do 17 Diminuíram do espaço Como é que seria Conta pro pai aí E aí E aí